O Vamos Conversar de hoje é gravado na minha casa e vamos falar mais um pouquinho sobre quarentena. Vamos conversar. Bom, é lógico que ninguém mais aguenta falar nisso, mas as perguntas continuam a chegar, as dúvidas continuam a aparecer. Hoje, o Vamos Conversar vai tratar um pouquinho sobre essas rotinas que a quarentena nos obriga a imprimir. Então vamos lá. É lógico que as coisas, eu falo muito sobre rotinas e vocês já assistiram vários outros programas sobre isso. É lógico que estamos fora da nossa rotina, mas dentro dessa falta de rotina, temos que criar uma outra. E essa rotina varia, lógico, também, de acordo com a idade das crianças. Então vamos lá. Uma criança muito pequena que está vivendo um dia a dia completamente diferente daquele em que acostumou a viver, então não só não vai para a escola, como muitas famílias têm pai e mãe agora dentro de casa, trabalhando em home office e tudo muito diferente. Então como as famílias vão se virar com isso tudo? A minha sugestão, criem uma rotina dessa falta de rotina, mas muito cuidado. Flexibilidade é muito bom, mas nesse momento ela não serve para qualquer hora. Então, aquelas coisas que vocês normalmente não deixam que as crianças façam, do tipo dormir na cama da mamãe e do papai, ou assistir televisão até muito tarde, ou comer na frente da televisão, isso tudo, se vocês abrirem agora, com pena das crianças porque estão em quarentena, vai causar dificuldade para vocês lá na frente. Com os adolescentes acontece a mesma coisa. Algumas famílias me pedem, Claudinha, não comecem as lives logo cedinho porque eles ficam jogando até de madrugada, opa, opa. Não pode. Nós não estamos em férias. Quando estivermos em férias, aí os horários devem ser muito flexibilizados. Ao mesmo tempo que eu tenho aquela família que fala, coloque live bem cedinho, porque a única forma é de eu tirá-lo da cama. Pare também. Vocês têm que continuar no comando da situação. Mesmo que isso renda pico, mesmo que isso renda boas bufadas ou algum chororô, vocês precisam mostrar que continuam sendo a segurança da casa, que continuam imprimindo as regras da casa da maneira com que vocês vão achando melhor e vão determinando. Então, é lógico que a rotina continua sendo muito, muito, muito importante. A falta da rotina desorganiza. Nós precisamos criar uma rotina quarentena, mas a rotina precisa existir. E nós precisamos também lembrar que o que nós estamos plantando agora vai ser colhido depois, quando não existir mais a quarentena. Então, é preciso muita conversa, é preciso muito pé firme, é preciso muita reflexão para a gente conseguir tirar coisas muito boas desse período difícil, mas que vai passar. Tchau, tchau.